Fala turma, olha a gente aí pra mais um vídeo aqui no canal da TechWhats E no vídeo de hoje quero tentar aí ajudar você que esqueceu a senha do modelo Ivo W28 Pro redondo E não tá conseguindo fazer o desbloqueio aí do relógio, tá? Antes de mais nada galera, curta o nosso vídeo, se inscreva no nosso canal para mais dicas E lembrando que na descrição do vídeo tem várias outras dicas e configurações do W28 Pro Então bora lá já o que interessa Turma, pra você que esqueceu a senha de desbloqueio, é bem simples Coloca aí o número 1819 e ele vai fazer o desbloqueio aí do relógio Aí você vai lá nas configurações, certo? De senha, deixa eu ver se tá aparecendo aqui Não, vamos direto aqui, nas configurações Definições, aí você vai procurar aqui por pinlock, né? E aí você altera a senha Ele vai pedir de novo a senha, né? Já que você esqueceu Coloca 1819, certo? E aí você pode colocar uma nova senha Vou colocar aqui ó, 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Pronto, tá vendo turma? Então se você esqueceu a senha A senha aí de reset, né? De desbloqueio vai ser 1819 Espero ter ajudado vocês e até o próximo vídeo aí do nosso canal